A chuva cai e o vento traz Ninguém vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar Parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar No amor Uma flor Um sorriso Um abraço Um desejo De um beijo roubado Pra durar A gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar E o que passou Ficou pra trás Eu não vou mais sofrer Assim de novo Não dá pra ficar Parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar Pra durar A gente tem que acreditar Viver é mais do que sonhar 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 Viver é mais do que sonhar